Se você vai comprar filé e você tem no cardápio a bolognese, comece a fazer o seguinte, aquele filé vem com cordão, ou vem com pedaços que você não vai utilizar, vem com a cabeça, a cabeça você não utiliza, o cordão você não utiliza. Comece a limpar, comece a separar, aquilo tudo se transforma num molho a bolognese, fantástico. Aí você junta com uma linguiça, que você tem uma parte que você vai usar um prato que leva a linguiça, mas leva só metade, pronto. A outra metade você separa e vai para o molho a bolognese. E assim por diante, se você consegue fazer isso, claro, se você tem uma produção grande de molho a bolognese, você vai ter que comprar carne. Mas, de pouco em pouco, todos os retalhos se transformam numa quantidade extra de molho que você vai produzir. Aquilo, quando você for revender, gerou um dinheiro enorme, porque você não gastou nada para fazer o molho. Você já tinha o extrato pronto, você já tinha os retalhos de carnes prontos, você colocou o que? Você colocou a cebola, o alho, a cenoura, preparou o seu refogado e pronto. É assim que se trabalha. E a qualidade não baixa em nada.